Tudo para mim Ficar sem ti mas bebe-te tarde Eu não consigo não Foi Deus que te enviou para mim Juro mesmo não vou te desiludir Tu és o meu rei mando-me E o teu amor é o melhor Mas sinto que a vida me deu Por isso eu sou porque és meu E hoje eu sou Vão querer-me sou Tão feliz por te encontrar Mas eu nunca vou te deixar Porque tu és o meu amor é o amor é o amor é o amor é Se tudo dá por te ter És o meu marido é o amor 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 é Mais de ti Tudo para mim